Não vai ter tanto dinheiro, não vai de volta quando o nosso suspeito Ele chega a ser comissurado no inferno, nada é o quê? O senhor não vale nada Aí Rapaziada Rapaziada Este é uma música que tá rodando ainda, a gente tá rodando pra dar um show O nome dessa música é Bota pra Correr Fala pro teu irmão, bota Não, não, o diabo vai chutar você assim Diga, bota Pra Correr A Bíblia diz, quando a menina ele tentar por sete vai fugir Mas sim, quando a Bíblia diz que vai fugir, quer dizer que vai sofrer o poder de botar o inimigo pra correr Então tô feio que não bota agora O que que o inimigo tá pegando a nossa juventude? É aí? Repete comigo assim, ó É eu É eu Vou botar Vou botar O inimigo pra correr O inimigo pra correr Então canta com a gente Ele é mais ou menos assim Calma Diga comigo Se inimigo tentar a gente Bota pra correr Se ele tentar de novo a gente Bota pra correr Ele já é derrotado Isso a gente pode ver Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr Se ele tentar de novo a gente Bota pra correr Ele já é derrotado Isso a gente pode ver Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr Se ele tentar de novo a gente Bota pra correr Ele já é derrotado Isso a gente pode ver Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr Porque você me encerrou Bota pra correr Quando eu fio a do Senhor Bota pra correr Bota pra correr Agora vou Jesus já te defendendo Bota pra correr Bota pra correr Bota pra correr O que ele importa? Ele tá com o meu Não tem a medo que ele já lhe derrotado em mão Dessa questão, derramar esse vento de um som Leia uma palavra que me traz motivação Se o mundial do cantar, para o meu e para o chão Você me dá bem, você me dá um interesse, eu vou ter que O que as portas é Jesus Cristo, eu vou ter que morrer Se junto ao nosso pódio, se você quiser vencer Mas se quiser perder, não tem o que é que eu não me acerque Se o inimigo me traz, é Se é libertado de todo a gente Ele já é derrotado, isso a gente pode ver Volta pra correr Volta pra correr Se o inimigo me traz, é Se tem libertado de todo a gente Ele já é derrotado, isso a gente pode ver Volta pra correr Volta pra correr sem piedade e sem dó Tipo Josué pra puristar Jericó Assim como o exército, um pretor, um faraó Tipo Josué pra puristar Jericó Se ele derrubou hoje, ele já vai ter o meu prato e só a gente, o prato morreu. Fica fei, vou, ei, vou, siga fei, vou, ei, vou, siga fei, 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 vou. Fica fei, vou, siga 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 fei, vou Se você quiser fazer tudo, você vai fazer! E já vem quem vai fazer! E já vem se fazer! Foda-se na corrente! Foda-se na corrente!